Olá, o Expressão está começando na nossa Peripê TV, mais uma expressão feito em casa. Começar o programa de hoje com o nosso internacional João Ventura e o grupo Brasileiríssimo e a música de Carlos Lira, Influência do Jazz. Vamos conferir. Música Pobre o samba meu Foi se misturando, se modernizando e se perdeu E o rebolado, cadê não tem mais, cadê o tal gingado que mexe com a gente Coitado do meu samba, mudou de repente a influência do jairo Quase quem morreu E acaba morrendo, está quase morrendo Não percebeu Que o samba balança de um lado pro outro Já se é diferente pra frente e pra trás Coitado do meu samba, vai ter que se livrar da influência do jai O afro-cubando vai, complicando vai, pelo cano vai Vai entortando vai, sem descanso vai, sai, cai no balanço Pobre samba fio Volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu Pra não ser um samba com notas demais Não ser um samba todo pra ter que pra trás Vou ter que se livrar pra poder se virar influência do jai O afro-cubando vai, vai ter que se livrar da influência do jai O afro-cubando vai, vai ter que se livrar da influência do jai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL